salve salve rapaziada boa noite faz geral como é que estão na paz espero que sejam todos bem eu também tô bem graças a deus e mano hoje sem muita enrolação família vou passar mais um daqueles vídeos para vocês assistirem é com muito conhecimento muito conhecimento mesmo que fez eu chegar até aqui onde eu cheguei tá ligado e tem essa base que eu tenho agora passando o helicóptero aqui mas então é isso troca pega esse conhecimento assiste que é muito chave mano muito foda tá ligado muito foda mesmo todo mundo precisava ter aula com essas professoras aqui tá ligado todo mundo precisa conhecer elas mano é isso muito obrigado professora deus abençoe obrigado mesmo pela pelo conteúdo compartilhado sempre vambora agitação é uma mentalidade mentalidade é um código de conduta conduta a mentalidade do empreendedor é como esse desafio pode ser a minha oportunidade e o que eu posso aprender o empreendedor pensa diferente todos os caminhos levam à mentalidade a maneira como você vê isso determinará seu futuro um empreendedor é comprometido e consistente portanto isso não é uma coisa de segunda a sexta é uma coisa de segunda a segunda todos os dias estou aprimorando meu trabalho todos os dias procuro me tornar mais do que era ontem não estou competindo com ninguém o empreendedor diz a única pessoa com quem estou competindo é com quem eu era ontem o empreendedor diz não tem um segundo a perder o empreendedor não perde tempo dedica horas ao trabalho não há mentalidade de dias de folga muitas pessoas querem perder peso muitas pessoas querem ver a transformação muitas pessoas querem ver algo diferente é como se eu não esforçasse não terei músculos portanto o empreendedor sabe como priorizar seu tempo o empreendedor sabe como se concentrar você precisa se concentrar seja qual for o seu objetivo isso exigirá uma versão diferente de si mesmo se você quiser manifestar em suas mãos o que vem em sua cabeça então terá a coragem a convicção a autoconfiança e a autodeterminação para sair todos os dias e fazer acontecer todos os dias alguém está fazendo algo que você não está disposto a fazer para garantir o futuro portanto quando você começa o dia com essa mentalidade a lista diminui a lista de pessoas que estão trabalhando mais do que você diminuir a portanto você precisa se dedicar ao tempo criativo você precisa de um exercício para cumprir seu destino você precisa estar conectado precisa aumentar sua rede tudo o que fizer em seus fracassos seus sucessos aprenda com eles quem faz anotações e quem ganha dinheiro os empreendedores fazem anotações é difícil manifestar o que não está escrito coloque em uma sala com 100 pessoas vou fazer mais anotações que elas vou ouvir melhor vou me divertir mais vou aprender mais vou falar menos e assim o movimento que vemos em todo o mundo desde os grandes empreendedores até os empresários bem sucedidos aqueles que estão lançando empresas e organizações tudo começa com suas mentes e sua mentalidade a psicologia de um campeão é simplesmente diferente os empreendedores têm uma mentalidade diferente e assim o empreendedor sabe como priorizar seu tempo o empreendedor sabe como se concentrar você precisa se dedicar é preciso dedicar horas de trabalho talvez seja necessário criar os filhos cultivar o casamento e trabalhar em um negócio paralelo tudo ao mesmo tempo todo mundo sabe que se você não for academia se não subir na esteira se não fizer exercícios aeróbicos se não pegar nos pesos e levantar não terá o físico que imagina isso continuará sendo uma conversa uma visão um sonho como manifestar o que você vê em sua cabeça para tê-lo em suas mãos é preciso ter a mentalidade de empreendedor o empreendedor vai trabalhar mais do que todos na sala ele diz se eu e você estivermos na esteira duas coisas vão acontecer ou você vai sair primeiro ou eu vou morrer tentando vencê-lo porque estou completamente comprometido com o sonho com a visão que estou carregando a diferença entre os que mudam o jogo agitadores de cidades as pessoas que apenas falam sobre isso as pessoas que apenas sonham com isso tem visões sobre isso preenche em cadernos sobre isso a diferença entre os dois número um é que eles têm absoluta clareza do que foram chamados a fazer do que foram chamados a construir e de quem foram chamados a se tornar em segundo lugar o empreendedor é comprometido e consistente a mentalidade do empreendedor é a seguinte se eu quiser ter algo primeiro tenho de me tornar algo e portanto a agitação não pode ser uma coisa de fim de semana certo não pode ser vou fazer isso nessa sexta-feira vou fazer isso na segunda-feira ok estou motivado na segunda-feira é um governo é um estilo de vida isso é o que eu faço todos os dias e não tem um botão para ligar e desligar a primeira coisa no radar de um empreendedor não é oportunidade é a mentalidade porque se eu tiver a oportunidade com a mentalidade errada não vou manter a oportunidade vou perdê-la e o empreendedor entende o poder da retenção certo portanto o empreendedor elimina as distrações o empreendedor diz estou me dedicando ao trabalho o empreendedor diz estou indo atrás disso o empreendedor diz não posso me dar ao luxo de perder este momento não posso me dar ao luxo de ignorar este momento crítico essa oportunidade crucial vou dar tudo de mim ponto final quando você tem essa mentalidade de empreendedor não está procurando mais mola você sabe que tem de trabalhar mais do que todos na sala você precisa trabalhar depois do expediente você não está perdendo o seu tempo sendo entretido não está perdendo o seu tempo assistindo a tv o dia todo não está perdendo o seu tempo reclamando do que não tem os empreendedores já chegaram à conclusão de que se não tem algo precisam se tornar portanto você precisa preparar sua mentalidade para o que está buscando se você tiver que ouvir isso mil vezes entenda como os empreendedores eles estão ligados à psicologia de um campeão continue se movendo continue se esforçando continue trabalhando até que não precise mais se apresentar E aí